É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Rafinha 17, solta, solta, solta putaria porra Você é o leco DJ KS, você não é pokémon mas tá evoluindo hein DJ HN Beat caralho, do Grajaú pro mundo porra Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com papo que tá aqui tá cheio de sono Roba cena tá cantando, então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui de dormir Vai tomar, toma, 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 toma dormir Vai tomar, toma, 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 toma dormir Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou, 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 acordou com o bocad Eu tava dormindo, ela me acordou, 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 acord DJ HN Beat caralho, do Grajaú pro mundo porra Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Rouba a cena, tá cantando Então escuta isso daqui, isso daqui, isso daqui De dormir Vai tomar, 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 tomar dormir Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece A babada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad